Vamos fazer o seguinte, vamos ver um piraí saindo do chão E já forçou, e já foi a galera jovem, a dor que se alacou Que falou que as mulheres, vai e vem se assaltar Chegou o carro e goleiro se disse, como meu rapaz, mas eu já vou gostar Se voar é promesso, vai me ver ou vai pensar, vai só dar o tempo de você Hoje depois, o encontro, o seu encontro O que eu tenho? Cara, vai orar pra ela morar FINE! FINE FINE! FINE FIRE! É TRIGAPIES! Meu Deus! 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 Meu Deus!